Vamos fazer uma saladinha diferente? Então pique finamente 5 folhas de repolho e rale uma cenoura grande. Coloque em uma tigela e tempere com 1 quarto de colher de chá de açúcar, meia colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de cebola ralada, suco de 1 limão, pimenta do reino, 2 colheres de sopa de vinagre, 4 colheres de sopa de iogurte, salsinha a gosto, e é só misturar tudo muito bem, servir com bastante cebolinha e aproveitar! Tchau!